Uai, Leandro, por quê? Você é contratado? Ah, então você já deve ser, né? Pela sua mensagem aí, então você também é contratado. Se você não é contratado, significa que não, não contrata. Agora, se você for uma conta com mais de 500 mil seguidor e em outras plataformas também, aí você consegue a contratação. Então, não, não contrata qualquer um.